Eu adoro como azul, como um mar O teu olhar, doce como mel Imaginar, gritar-te no teu colo e acariciar Mas nós dois já não dá, não vale mais Andar atrás, brigar, fazer amor Não dá para segurar a nossa relação Eu também venci, impossível Tudo é um contratempo, mas não caí Como você também me deixa lá Tente aceitar, foi tão mal assim Tentei de mar Eu tentei dar uma chance mais Para recomeçar de novo, bem-vê Mas assim, não dá para segurar E tu já não dá mais Baby Baby Eu fiz de tudo para entender A tua maneira de viver Até me esqueci de mim Parei do tempo, foi em vão Foste egoísta e me enganar Mas hoje eu admito Eu sinto a tua corda Parei do tempo, foi em vão Foste egoísta e me enganar Mas hoje eu admito Eu tentei dar uma chance mais Para recomeçar de novo, bem-vê Mas assim, não dá para segurar Eu e tu já não dá mais Baby 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 Eu a todo som do sul Como o mar tem um olhar Dois como o mel Imaginar Deixar de novo Seu colo E a torcear Mas só estou E já não dá Não vale mais Andar atrás Obrigado Fazer amor Não dá para segurar A nossa relação Eu também menti Eu sei que em vez Foi tudo um contratempo Mas não caí Como você Bem-vindo Deixe-me lá E dança em tarde Foi tão mal assim Eu tentei de amar Eu tentei de dar Uma chance mais Para recomeçar De novo, bem-vê Mas assim, não dá para segurar Eu e tu já não dá mais Eu e tu já não dá mais Eu tentei de dar Uma chance mais Para recomeçar De novo, bem-vê Mas assim, não dá para segurar Eu e tu já não dá mais Talvez, bem-vê Talvez, bem-vê E me enganar Mas hoje eu admito Ainda sinto a tua falta Parei no tempo, fui em vão Se fosse egoísta e me enganar Mas hoje eu admiro Eu tentei dar uma chance a nós Para recomeçar de novo, bem bem Mas em si não dá para se durar Eu e tu já não dá mais Eu tentei dar uma chance a nós Para recomeçar de novo, bem bem Mas em si não dá para se durar Eu e tu já não dá mais Baby